e fala loucos por games e aí tudo bem com vocês estou trazendo mais um review para o canal e vou mostrar para vocês esse novo dragão aqui no angry dragon beleza esse dragão aqui ele tá parecendo que é um dragão lá do filme de como treinar seu dragão acho que é daqueles mesmo então só me resta dois para eu comprar vou comprar isso aqui depois vou comprar esse outro aqui que é o cia brit e daqui é o grande é grande é grande bait né então vamos ver aqui a ficha técnica desse cara é grande bait das terras longíquas de raima legenda chega um dragão medieval gigantesco salivando por mais do que é apenas o raima todos os dragões ggg pode equipar quatro mascotes e obter uma multiplicação de sete vezes durante o bafo quente e aqui tem os as comidas que eles com que ele comece dragão essa mina média e o fantasma vermelho e as barreiras destrutiva são essas aí né ele tem 850 de vida sem raios e de mergulho 150 então vamos ver aqui ele custa 550 joias desbloqueei comprei ele então vamos jogar aqui um pouco com esse dragão zinho aí muito esquisito né olha só mano esquisito esse dragão então vamos jogar com ele aqui então já tô completando a coleção completa já de todos os dragões do jogo me resta apenas aquele lá que eu mostrei para vocês aí eu vou trazer depois vou comprar ele né e vou mostrar para vocês aqui inclusive tem muitos ainda para eu trazer o review e mostrar a primeira vez que eu estou jogando com esse dragão que eu não é bom para você jogar velho agora achei achei muito fininho aí ó e cá para aí para isso eu ver aqui é para eu virar eu para cá para frente você está fazendo um macaco mano cara de macaco e louca não que mata com certeza não é o banguela que o banguela é mais bonito isso aqui tá parecendo aqueles aqueles dragões lá do campo nasceu dragão agora não sei qual é o nome dele é engraçada é ele mais esses dragões aqui é não são baratos não velho todos todos esses dragões g g g 150 joias é só que eu descobri uma forma de ganhar joias sem muita dificuldade aí eu acabei comprando tudinho na verdade aquela batalha né mas depois eu tenho que trazer um vídeo aqui jogando para vocês não é e já tenta bem quase um milhão um milhão de graça de moedas não tem nenhuma tradução livre para o nome desse dragão então por isso que eu não falo é o nome português para você então rapaziada mais um review aí mostrando esse dragão aí né o penúltimo dragão que eu compro falta só mais uma compra aí para completar todos os dragões desse jogo inclusive eu já tenho eu já tenho a joia suficiente para comprar não vai demorar não vai demorar muito tempo para eu trazer o review do outro não já já eu já tenho as mulheres beleza então é isso aí e até um próximo vídeo e aí e aí Obrigado.